Estamos de volta trazendo agora uma informação que acaba de chegar e que envolve um dos maiores comunicadores da história da nossa televisão brasileira O apresentador Fausto Silva, conhecido carinhosamente por todo o Brasil como Faustão Infelizmente, notícia acaba sendo confirmada, inclusive pela Globo, em relação a esse grande comunicador que brilhou por décadas na televisão brasileira Fazendo companhia para tantas famílias nas tardes de domingo, em instantes, todos os detalhes dessa notícia que já vem repercutindo Trago notícia também que envolve a apresentadora Sônia Abrão Aproveito e pergunto para você, o que você acha da comunicadora? Costuma assistir ao seu programa? A tarde é sua? Exibido na RedeTV? Conte aqui para a gente abaixo nos comentários Tudo isso e muito mais, você confere agora Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando Só vou pedir para você, se for novo por aqui, já aproveita Inscreva-se em nosso canal Siga a gente também lá no Instagram Arroba, clique em News Notícias E nos dê aquela força clicando no like E também já aproveita, ativa o sininho das notificações Para receber sempre em primeira mão os novos vídeos E vamos às notícias logo após a vinheta Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo informações que envolve a apresentadora da RedeTV Sônia Abrão Que atualmente está no ar no programa A Tarde é Sua Artista que é conhecida por sua franqueza e sinceridade Ao expressar suas opiniões sem hesitar em abordar assuntos controversos ou polêmicos Tendo uma opinião bastante forte Já que ela não costuma ter papas na língua ao comentar sobre diversos temas Seja no campo do entretenimento, reality shows como BBB Ou assuntos da vida cotidiana Seja ao opinar sobre a conduta de participante de reality shows Como no caso da desclassificação de Vanessa Camargo do BBB 24 Onde se destaca por suas análises diretas e sem rodeios Em relação justamente a cantora Vanessa Camargo Sônia Abrão, de acordo com informações publicadas pelo portal de notícias Contigo Ela acabou opinando sobre a entrevista de Vanessa Camargo Ao fantástico que foi exibido neste último domingo Expulsa por ter agredido Davi Brito A cantora chegou a dizer que teria cometido racismo estrutural Contra o rapaz no confinamento e lamentou suas atitudes dentro do BBB No entanto, gente, a apresentadora teria dito que Vanessa estava apenas tentando limpar sua imagem Perante os telespectadores Olha só o que ela disse, abre aspas Um pedido de desculpas, outro pedido de desculpas E agora uma entrevista para o Fantástico Em duas semanas Ela fez uma coisa por semana e uma pior do que a outra A gente quer saber de alguém sinceramente arrependido De alguém que assuma as coisas que fez dentro do reality show A gente quer emoção e que não seja emoção de cena de novela Porque aí a gente saca que a coisa está ensaiada Quando a lágrima é fingida Quando é expressão de tristeza das mais falsas possíveis Ontem pela primeira vez nós vimos Vanessa Camargo sendo Vanessa Camargo Porque no Fantástico ela não foi nada diferente do que ela era dentro da casa Falou Sônia Abrão detonando a filha de Zezé de Camargo Continuando dizendo que Vanessa teria feito coisas gravíssimas dentro de um reality show Abre aspas Faz coisas gravíssimas dentro do reality E em uma entrevista para o Fantástico Transforma em uma brincadeira infeliz e inoportuna Ela vai para o recurso de um argumento que é extremamente babaca Que é extremamente fraco Detonou Sônia Abrão durante o seu programa Mas e você o que achou das palavras de Sônia Abrão? Concorda com ela? Chegou a assistir a entrevista de Vanessa Camargo para o Fantástico? Conte aqui para a gente nos comentários Vale dizer pessoal Que Vanessa acabou confirmando o seu término de relacionamento Com o ator Dado Dola Bela E diz que decidiu por um fim no relacionamento Porque nesse momento está focada Precisando olhar para ela mesma Para os seus filhos, para o seu trabalho E chegou a dizer que ainda tinha sentimento por Dado Mas afirmou que precisaria se amar e se recolher primeiro Vamos trazer agora informações que acabam chegando A respeito de um dos ícones da nossa televisão brasileira O apresentador Fausto Silva Que há três décadas já havia nos presenteado com tardes de domingo Repleta de carisma e entretenimento Todavia, né pessoal, nos últimos meses Acabou se encontrando no centro De uma jornada marcada por desafios inesperados Sua trajetória de sucesso e simpatia Nos brindou com momentos memoráveis Desde entrevistas descontraídas Até episódios icônicos Que marcaram a história da televisão nacional No entanto, sua atual batalha Vai além dos holofotes Adentrando um território sensível Sua saúde Após um transplante cardíaco Todos esperavam a plena recuperação Desse querido apresentador Contudo, seis meses após o procedimento Uma reviravolta entristecedora E surpreendente se impôs Necessitando de um transplante de rim Essa notícia, claro, ecoou por todos os países Despertando preocupações e incertezas Sobre seu atual estado de saúde Entretanto, as adversidades não cessaram por aí Faustão e sua família se viram no epicentro De polêmicas Com especulações na internet Insinuando que ele teria, né Burlado a fila do SUS Para obter os órgãos vitais E essa acusação, no entanto Foram, claro, refutadas Por fontes oficiais Que confirmaram que Faustão Seguiu todos os protocolos regulares Ocupando, inclusive, a 13ª posição Na fila de transplante para um novo rim E aguardou o procedimento por dois meses E os ataques nas redes sociais Foram considerados injustos e cruéis Por diversos profissionais da área médica Que enfatizaram a importância De respeitar a privacidade e a dignidade Dos pacientes em que passam, né Por momentos delicados como esse Recentemente surgiram até mesmo rumores Sobre o primeiro transplante Sugerindo que Faustão teria pago Pela obtenção do coração Vale destacar, gente Que André Batista da Silva Primo do doador Desmentiu veementemente Essas alegações Afirmando que a família, inclusive Ficou profundamente magoada Com os comentários Desrespeitosos nas redes sociais Abre aspas Ajudar o próximo é uma questão de humanidade Independentemente de sua fama Declarou ele em entrevista ao G1 Nos últimos dias A família do comunicador revelou Que durante o transplante cardíaco Em agosto, né Do ano passado Os cins de Faustão Já vinham apresentando problemas Levando Faustão a realizar Até mesmo a hemodiálise E sua espera, né Por um transplante renal Teria durado cerca de dois meses No entanto, né pessoal Depois do procedimento Que aconteceu no finalzinho de fevereiro Faustão, inclusive Esperava que fosse receber alta médica Após sete dias Que teria recebido Esse novo rim No entanto Os planos, né De Faustão Não saíram da forma Em que ele planejou Já que infelizmente O rim não teria funcionado E então, né A equipe médica Tomou a decisão De que Faustão Precisasse passar Por uma embolização Para justamente Resolver questões Linváticas Que estariam atrasando Sua recuperação Onde esse procedimento Acontece Quando o fornecimento Do sangue É interrompido Propositalmente Em uma parte do corpo E é indicado Em situações Em que dificultam O funcionamento De algum órgão E em meio, né pessoal A toda essa batalha Essa luta Muitos foram os questionamentos Sobre como estaria Faustão Nesse momento Com isso, pessoal De acordo com informações Que foram divulgadas Agora há pouco Pela Globo Por meio do seu portal De notícias G1 A informação que chega É que embora Faustão tenha feito Esse procedimento As últimas informações Dão conta Que os rins de Faustão Continuam sem funcionar Isso mesmo Lamentavelmente Todos estão no aguardo Esperando que o rim Venha fazer o seu papel A gente aqui, claro Fica torcendo, né E pede que você Faça sua oração Em prol da saúde De Faustão E deixe mensagens Positivas Que está necessitando Bastante nesse momento A gente volta A qualquer momento Com mais informações Em relação a Fausto Silva